Aleluia! Deus te faz presente, Deus te vem, mas sabe que não pode receber a doutora hoje. É Deus poderoso! Aleluia! Glórias a Deus! Filho já faz muito tempo Mas hoje chegou o momento O dia da sua vitória O seu choro não foi mais Mas fio a sua oração Chegou ao meu trono de glória Aleluia! Glória! 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 Michelle! Glória!, Glória! Guírag, Glória! Glória! Éçaí! Não quero te ver mais chorando e sombendo assim Nas ruas que deixam essa situação de sonho de mim Levanta a cabeça e a cabeça e a cabeça e a cabeça e o seu coração Olha, olha, olha Mas se a vitória chegou, sua prova acabou, você foi aprovado Oh, aleluia, Deus está aqui nessa noite Oh, aleluia Aleluia, Deus está aqui nessa noite Oh, aleluia Olhava com o rosto do pão O pai pesava e não foi Mas saiu e estava contigo Oh, aleluia Eu fui seu alento na dor No frio eu fui seu valor Fui na solidão, seu amigo Oh, aleluia Não quero te ver mais chorando e sofrendo assim Oh, aleluia As ruas que estás passando e sombordo no fim Lemotta a cabeça e a cabeça e o seu coração Deixe o seu rosto loucado Pois se na vitória chegou, sua prova acabou, você foi aprovado E não quero te ver, mas chorando e sofrendo assim As luzes que estás passando e sopando no fim Levante a cabeça outra vez Em sonhos de voz e molhado Pois se na vitória chegou, tua prova acabou Você foi a nova prazer Levante a cabeça outra vez Em sonhos de voz e molhado Pois se na vitória chegou, tua prova acabou Você foi a nova prazer Levante a cabeça outra vez Em sonhos de voz e molhado Em sonhos de voz e molhado